Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Star Ocean no ultimo episodio descobrimos que não havia cura para a doença do Dorne porque o vírus foi criado 300 anos no passado então tivemos que fazer uma viagem no tempo ai só que agora o grupo está separado e a gente está com Radix e Coeria e estão separados do Ronix e da Mili que a gente vai procurar agora estamos ai 300 anos no passado agora que eu penso sobre isso mas nessas roupas você parece realmente estranha mano, não sei no que vai interferir aqui que eu nunca cheguei a jogar muito desse game mas vamos procurar uma roupa para ela você pode esperar aqui um pouco eu irei procurar alguma para você obrigado o capitão provavelmente está na mesma situação sobre isso agora ok, por favor achem algumas roupas ok, primeiro preciso conseguir umas roupas mulheres olha a vila de clato ah vila de clato Você vende roupa para mulheres jovens? Será um presente para sua namorada? Não, nada assim, é alguma coisa mais normal? Na verdade é uma roupa normal para aventureiros É perfeita Ai que cretino, aumentou o preço Parece suspeito mas, oh bem E aí eu trouxe algumas roupas Aqui Sem um bisbilhotar Oh, serviu perfeitamente Nós precisamos achar ronicos e mili Mas vamos para a vila agora Nós precisamos preparar nossa jornada também Ação particular Acho que dá para se separar Ação particular Ação particular Ação particular Vamos ver se dá para comprar na loja Vamos ver se dá para comprar na loja Ação particular Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pelo menos a crequeira, isso é realmente uma boa espada, por que você não compra Radix? Bem, você sentiria mal se é uma espada. Eu vou comprar, mas o carinha ali acho que ele vai falar alguma coisa. Tudo bem, eu vou comprar. Ah lá, fora do caminho. Espera aí, agora você está tentando vender essa merda para um bando de idiotas que não sabe o que é melhor. Você de novo, você é ruim para os negócios. Calha a boca. Vocês são aventureiros também, certo? Espero que saiba que isso é falso. Uma espada oriental famosa é muito mais do que isso. Ah, bem, não deixe esse lixo de vendedor de armas enganar você. Pô, mas eu preciso de arma. Ele, com certeza, é uma pessoa espiritosa. É só que eu preciso de armas. Ah, são vocês cara, sinto, mas eu dei trabalho para aquele cara Ah, mas Ah, se não são aqueles dois de antes Que, você já contratou alguém? Esse não, não é o lugar para tomar o trabalho Não, eles não eram Então, apenas, parece que eles são fracos Tudo bem, eu lhes emprestarei uma espada, está bem assim? Não, espere, espere, você vai com eles, estará tudo bem, então Eu me sentiria mal se fosse apenas eles Bom, tudo bem, eu acho Bom, vocês querem ir a Portmans também, certo? Ah, obrigado Que seja, eu sou Seus Warren Prazer em conhecê-los Então, Seus Warren, sou Radix Fahens Nada dessa merda de formalidade, eu sou apenas Seus Ok Eu só iria se eu stole, mas apenas iria pra você Prazer em conhecê-los, Seus Bem, então, amanhã à tarde eu darei você um passe Então, volte aqui, então Aqui está algum dinheiro pra ficar, passar a noite no hotel Ah, iria ela dar porrada E vocês três? Tchau 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 do nosso episódio de hoje, demos uma explorada nas cidades no passado, conseguimos uma roupa nova pra Iria e o Siles entrou no grupo então no próximo episódio vamos seguir rumo ao norte pra pegar a encomenda pro cara da loja de itens e vamos continuar procurando o Ronix e a Milly que estão separados aí da gente mas a gente vai fazer isso apenas no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui! E aí